Uma bomba relógio. Marcola e seus comandados estão presos na penitenciária de segurança máxima de presidente Wenceslau e mobilizaram toda a segurança pública do estado de São Paulo por causa da descoberta de um plano de fuga. Tropas foram deslocadas de cidades próximas. Da capital, seguiu a rota elite da PM paulista. Cidades pacatas do oeste do estado, onde estão os presídios que abrigam a cúpula do PCC, se tornaram as mais policiadas do país. O plano de fuga nunca foi reconhecido publicamente. O secretário de Segurança Pública de São Paulo chegou a dizer que o deslocamento das tropas fazia parte de um simples treinamento. Mas imagens de PMs da rota aprendendo a usar metralhadoras e fuzis .50 demonstraram que a PM se prepara para uma guerra. Esta arma você já viu em dezenas, talvez centenas de reportagens, mas sempre nas mãos de criminosos. Os instrutores são do exército e não é por acaso. A .50 é uma arma de guerra. Poder de fogo de fuzil, capacidade de metralhadora. Rompe as mais poderosas blindagens. O treinamento acontece num batalhão de infantaria do exército em Lins, no interior de São Paulo. Mas o objetivo está ao redor destes muros. A penitenciária de segurança máxima de presidente Wenceslau, onde está presa a cúpula do PCC. Inclusive, Marco Erbas Camacho, o Marcola. Em outubro, o Brasil Gente revelou em primeira mão um plano do PCC para resgatar os chefões do cartel paulista. 11 no total. O plano incluía justamente o uso do calibre .50, 12 no total. Além de explosivos em estruturas já vistas antes, em ataques a transportadoras de valores. O plano de resgate da penitenciária de segurança máxima, aqui de presidente Wenceslau, fazia parte de um conjunto de ações que seriam realizadas em todo o Brasil, inspiradas nos ataques terroristas das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Tudo isso foi descoberto a partir do encontro de fragmentos de bilhetes nos esgotos da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. A Polícia Federal conseguiu reconstruir os planos dos bandidos, que surgiram a partir da convivência de Abel Pacheco, o Vida Louca, com Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beramar, quando os dois estavam na penitenciária de Mossoró, no Ceará. Beramar propunha sequestrar autoridades e pessoas importantes em troca da liberdade de criminosos e explosão de torres de transmissão em áreas industriais, atentados terroristas. Já em Porto Velho, Vida Louca e outros dois líderes do PCC, Roberto Soriano e Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho, começaram o planejamento, que incluía a colocação de um carro-bomba diante da sede do Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, em Brasília. Depois da descoberta dos planos, os três foram enviados para o regime disciplinar diferenciado, o RDD. Durante uma cerimônia, Márcio França chegou a descartar a necessidade de transferência dos chefões do PCC. No mesmo dia, o Procurador-Geral de Justiça do Estado visitou a região. Todas as instituições têm autonomia, o Ministério Público tem ajuda. Na França, a promotoria decidiu agir à revelia do governo. O pedido de transferência inclui promotores da capital e interior e lista de 15 a 20 presos da P2 de presidente Wenceslau, inclusive Marcola. A Justiça não tem prazo para responder. Se a resposta for positiva, é o Sistema Penitenciário Nacional quem determina o destino dos presos entre as unidades federais. Tranquilizar a população, garantir a segurança, não há nenhum risco para a população nenhum. São questões rotineiras das questões carcerárias, dos movimentos de crime organizado. Nós estamos trabalhando para encontrar uma solução, a melhor solução que seja possível. Hoje está aí todo mundo preocupado com a situação da insegurança que está havendo aqui já na nossa região.